Infelizmente todas as coisas do planeta Terra estão fadadas à destruição E isso tristemente inclui monumentos históricos Mas no vídeo de hoje eu venho lhes trazer ilustrações 3D fotorrealistas De como seria se ao menos 6 estruturas antigas tivessem conseguido sobreviver ao tempo E estivessem intactas nos dias atuais Eu sou Henrique Igor e esse é mais um vídeo do canal pra mais de mil E vamos logo começando a nossa lista Templo de Artemis Esse templo ele foi construído e destruído 3 vezes E no final depois de muitas batalhas, muitas tretas, brigas A única coisa que restou dele foi uma coluna e alguns escombros Mas se ele tivesse resistido perfeitamente ao tempo Hoje ele estaria desse jeito Mausoléu de Alicanasso Feita de mármore branco, a estrutura refletia traços arquitetônicos gregos e egípcios Mas infelizmente foi desaparecendo aos poucos Principalmente depois de inúmeros terremotos no século 13 Farol de Alexandria Ele é considerado o primeiro farol da humanidade E ele foi construído por volta dos anos 300 a 280 antes de Cristo Mas infelizmente acabou não resistindo aos terremotos do século 15 Jardim suspenso da Babilônia O jardim foi construído por um rei da Babilônia para sua esposa Pois ela estava com saudade das montanhas verdejantes do Império Medo Pra você ver que a mulherada manda nos homens não é de hoje Tá com saudade dos verdes das montanhas? Pode deixar, vou fazer um jardim só pra você E se esse jardim tivesse sobrevivido ao tempo Nos dias atuais de hoje ele estaria assim Grande Pirâmide de Gizé Construída em 2560 a.C. Por mais de 100 mil egípcios Ela manteve o título de maior estrutura da humanidade por 4 mil anos Com incríveis 146 metros de altura Se hoje em dia já é difícil você fazer alguma coisa que fique de pé E tenha 146 metros de altura Imagina há 4 mil anos atrás E eu acho que dessa lista essa foi a estrutura que melhor sobreviveu ao tempo Se nos dias atuais ela estivesse em perfeito estado Hoje ela estaria assim Colosso de Rhodes O Colosso de Rhodes era uma estátua do rei Sol Helios Construída no porto de Mandrake No ano 304 a.C. E ela era gigantesca E a ideia era que todos os navios que chegassem lá Passassem debaixo de seu Deus Sol E a parte triste dessa história É que essa estrutura não durou quase nada 56 anos depois do término da sua construção Um terremoto acabou com tudo Eu fico pensando nos caras naquela época Como os caras deveriam ficar puto com o terremoto Primeiro que é uma coisa que eles nem conseguiam prever Inclusive até hoje é difícil Imagina naquela época E aí de repente vem e acaba com tudo Devia ser bem complicado Mas caso essa estrutura tivesse sobrevivido ao tempo Hoje ela estaria assim E esse foi o vídeo galera Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já vai deixando o like Comenta aqui embaixo o que você achou Caso queira receber os próximos vídeos do canal É só clicar em se inscrever e ativar o sininho Que sempre que eu postar um vídeo novo Você vai ser notificado É isso aí galera Valeu!